Olá, está começando agora o programa Pet House e o programa de hoje, gente, está super especial. Nós estamos aqui na Praia do Tombo, eu, doutora Elisabeth Coutinho, doutor João Paulo Perquiavale e doutora Valéria Raquel. Nós estamos aqui porque daqui a pouquinho vai começar a nossa segunda caminhada solidária do Guarujá. O pessoal já está chegando, vocês vão conferir aí algumas imagens e na sequência tem as entrevistas da Patrícia Oliveira. Não sai daí não! Não sai daí não! Estou aqui com a Larissa, parece que ela sozinha resolveu fazer a caminhada porque você trouxe cinco cachorros, não precisa vir mais ninguém então. Não, foi cinco, todas. Mais uns que eu dei em casa, mas só trouxe elas. Como é que você vai fazer para caminhar com cinco cachorros? Ela trouxe ajudantes, sozinha não dá. Você acha que eles vão se comportar? Porque vai ter muito cachorro aqui hoje. Não, vão não, vão não, vai ser difícil. A menorzinha não gosta de andar, então vai ser difícil. O que você achou dessa ideia de fazer um evento para você trazer os seus cachorros? Ainda mais você que tem muitos, deve gostar de cachorro. Muito, muito, muito. É bom, né? Um domingo mais legal, né? Não só para nós, como para os cachorros também. É a primeira vez que vocês vêm ou vieram ano passado? Não, é a primeira vez que a gente vê. A gente pegou ela há pouco tempo, agora em janeiro que a gente pegou ela, né? É a primeira passeio dela, assim, com um monte de cachorro junto. E aí vocês prepararam a Hannah? Está toda enfeitada? Está sim. Foi passada no Peds ontem, inclusive acho que eles têm patrocínio com vocês também, né? E aí vamos para dar um banho lá, o pessoal é super bem atencioso, cuidar sempre bem dela. E aí qual que é a expectativa para hoje? Acha que ela vai se comportar? Acho difícil, viu? Porque é a primeira vez que ela está saindo assim em público, acabou de filmar as vacinas agora. Então ela vê um cachorro e fica toda foroçada. E a sua primeira vez? Você também está com expectativa, né? Um evento como esse, poder levar seu cachorro no Guarujá, não tinha antes, né? É, só em Santos. A gente está esperando em Santos, até achei estranho, porque aqui no Guarujá nunca tem nada. É bom um evento desse daí, né? Tchau, tchau. Bom, a segurança do evento está garantida, porque a gente tem aqui a Liga da Justiça e ainda os Vingadores. Você que trouxe essa turma toda? Isso, são dois adotados e um meu pai me deu. E esse capricho todo é só para o evento? Sim, sim. Viemos no ano passado e estamos aqui prestigiando. A Marjorie, a equipe, minha prima é veterinária, a doutora Elizabeth. Nossa, foi muito bom, porque nós íamos em Santos e agora a gente vem aqui, que a gente é do Guarujá, né? Já tinha conferido ano passado e falou, esse ano não posso perder. Sim, 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 com certeza. E trouxe uma galera também. O pessoal de São Vicente veio. Olha só, que legal. É um propósito bem legal e além disso vocês se divertem, né? Sim, sim. Nossa, os animais e a gente também, né? Muito bom, muito bom mesmo. Estão de parabéns. Muito legal. A Clínica Veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologias, tortopedistas, cirurgias e vacinas importadas. A clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A Clínica Veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396 em Vicente de Carvalho, telefone 33427517. A Clínica Veterinária Itapema Bom, agora aqui com o Francisco e com a Giovana. O Francisco estava conferindo o kit que ganhou. Perfeito, perfeito. Realmente é um kit muito legal, né? O brinquedo e algumas guloseimas que eles adoram, né? Mas eu acho que o principal é a razão desse encontro, né? A ajuda, né? Por um valor tão simbólico e que vai ajudar tantos animais, né? Desta pessoa que está cuidando desses gatinhos. Eu acho que o importante é a participação de todos neste evento com essa finalidade. E ainda a gente acaba ganhando um mimo, que isso aqui realmente engrandece, né? E temos que ter no nosso Guarujá mais eventos como esse. É a sua primeira vez na caminhada? A primeira participação nossa, né? No ano passado nós não tivemos possibilidade. No dia marcado choveu bastante. E aí no dia seguinte que foi agendado, nós não estávamos no Guarujá. Mas dessa vez a gente teve a oportunidade de vir com a Lola, que eu estou vendo que ela está adorando, gostando bastante. Eu só estou na dúvida se a Lola vai caminhar ou se ela vai ficar só no colo. O que você acha? Por enquanto ela não tem muito costume, né? Então ela ainda está sentindo, está tremendo bastante, né? Mas já já ela já está interagindo com os outros animais. É a sua primeira vez na caminhada? Sim, ano passado teve, mas estava chovendo, né? Aí eu acabei não vindo. Esse ano estou aqui. Qual que é a sua expectativa para esse ano? Porque quem não veio ano passado com certeza ficou sabendo que foi um sucesso. Sim, eu soube, minhas colegas contaram também. Agora vamos ver se vai ser legal que nem o ano passado. Ou melhor, porque hoje está sol, né? E você trouxe um cachorro só. Quem é o seu cachorro ou cachorra? Única, minha princesa. É minha única cachorra, princesa. Você acha que ela vai se comportar, ela vai estranhar? Eu acho que ela vai estranhar os outros cachorros se invocarem um pouco com ela. Mas tudo bem, ela é obediente, ela obedece. Você sentia falta de eventos como esse no Guarujá? Eu moro aqui há cinco anos, eu nem sabia ano passado que teve, eu soube tudo. Mas eu não costumo ir em caminhadas, não. Mas acho que agora vou começar a ir, a frequentar. Sabe o que não vai faltar também nessa caminhada? Charme e elegância. Olha só que coisa mais linda e muito bem vestidos, muito bem apresentados. Você vai conseguir caminhar com esses dois? Ah, a gente consegue, né? A gente dá um jeitinho, mas vai. É a sua primeira vez? É a primeira vez. O ano passado a gente não pôde vir por causa da chuva e ela estava muito pequenininha e ele ainda não tinha chegado. Mas aí é a nossa primeira vez e a gente está super feliz para poder ajudar todo mundo que precisa, né? Porque além de participar, de se divertir, vai poder colaborar com os outros animais do município. Com certeza. Esse é o intuito da caminhada, né? E a gente veio com o maior coração aqui para poder ajudar eles. Música E a gente veio com o maior coração aqui. Venha conhecer a Clínica Veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet. Além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A Clínica Veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329-1669. A Clínica Veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329-1669. A Clínica Veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329-1669. Agora eu tô aqui com a Sol, que além de caminhar, vai aproveitar e vai fazer uma academia, porque segurar não tá fácil, né? Não, não tá fácil não, é complicado. Como é que você vai fazer pra caminhar desse jeito? Eu vou tentar, é a primeira caminhada dele. Porque eu vim com a labradora 12 anos, mas ela faleceu tem dois meses. Aí agora eu tô tentando ir com ele. Mas qualquer coisa eu fico de lado com ele. Mas ele é muito grande, quanto tempo ele tem? Dez meses. Gente, parece uma montanha de músculos e é santista ainda por cima. É santista, somos santistas. Somos santistas. Olha, boa sorte pra você, porque vai ser difícil a sua caminhada hoje, mas você é guerreira, não é verdade? E é um evento muito legal, acho que vai ser bom pra ele. É, o ano passado eu participei com a minha filha que faleceu. Aí eu trouxe ele e a outra que é mais calma. Porque os outros não dá pra trazer ainda, eles são mais estressados. Esse ano também vai lembrar um pouco da filha? Vou, vou lembrar, com muita saudade. Porque ela era muito tranquila, 12 anos, né? 12 anos, ela era muito tranquila. Mas chegou a hora dela, né? Fiz o que pude, dei uma vida boa pra ela, fiz o que pude por ela. É porque a gente ama, a gente cuida, né? A gente ama, a gente cuida. A gente ama, a gente cuida. Olha só a Mora, gente, que além de vir caminhar, ainda vai sair daqui de roupa nova. Aproveitou pra renovar o guarda-roupa? Aproveitei. Difícil a gente encontrar coisas tão bonitinhas assim. Por aí. Coisa mais simples, geral. Mais simples, básico. E eu gosto de deixar ela bem perua. E aí encontrou o que tava procurando. Encontrei, encontrei o que você tava procurando aqui. E aí Faltando poucos minutos pra saída da palha. da caminhada, a guarda municipal e a guarda portuária também já estão aqui posicionadas. Como que vai ser a participação esse ano? Então, nossa participação esse ano vai ser aqui na linha de frente, né? E ao final do percurso nós vamos estar fazendo a apresentação de faro e show dog. Sendo que o faro vai ser de forma lúdica, onde vai estar fazendo uma interação com as crianças. Esse ano vai ser melhor que o ano passado porque já sabem, né? Já estão acostumados. Com certeza. Vamos estar fazendo uma interação com as crianças e é uma brincadeira bem legal que a gente vai estar utilizando o tênis deles e tal. Pro cachorro procurar qual é o odor, onde está o odor. Vai ser bem divertido. Quantos cachorros vocês trouxeram? Trouxemos três cães, né? O Felps, o Boomer e o Scott. Como que vai ser a participação de vocês esse ano? Então, esse ano eu passei pra margem. A gente veio acompanhar o evento. Mas não vai ser possível a apresentação por causa que a minha equipe, uma parte da minha equipe foi fazer um curso fora. Então, aí devido ao efetivo pequeno, não tem como a gente fazer uma apresentação. Mas fizeram questão de estar presente. Positivo. A gente fez questão de presenciar o evento aí mais uma vez. E começa agora! Música 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 A Clínica Veterinária Enseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento. Além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e ofitalmo. A clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A Clínica Veterinária Enseada também oferece curso de banho e tosa e dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto. E de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha tosa higiênica. A Clínica Veterinária Enseada fica na Avenida D. Pedro, número 3017, telefone 3351 9767. Música 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 Olha, a gente já viu alguns temperamentos, viu? Aqui tem cachorro alegre, tem cachorro que ainda está um pouco assustado e tem o Dudu, que desse tamanho está de focinheira porque ele é mal, ele é bravinho. Ele é. Ele é um cachorro bonzinho. Só que como ele é muito amedrontado, o primeiro... a primeira reação dele é eu mordo, depois eu vejo porque eu mordi. Então, quando tem grandes eventos, na dúvida eu coloco a focinheira. Se a gente estivesse saindo para um passeio, só eu e ele, ele não teria focinheira. Mas em grandes eventos vai ter sim. Você acha que ele vai ter coragem de andar no meio dos outros cachorros? Vai brigando com todos. Vai. O que você acha desse tipo de evento? Eu acho maravilhoso. Eu faço parte da comunidade do Piuí, né? Então a gente está aqui sempre reunido com a Marjorie, na caminhada. Tivemos o carnaval, né? Eu acho que precisa, precisa movimentar a sociedade. E a gente precisa despertar as pessoas pela causa animal, né? Os bichinhos andam tão sofridos pela rua, pelo menos é uma oportunidade que a gente tem, né? E a gente vê que é muito legal que é uma união. As ONGs vêm aqui participar da caminhada. Não tem isso de a minha ONG e a sua ONG, não. É um propósito só. Não, são os nossos animais. É um propósito só. Graças a Deus. O senhor é a primeira vez que vem na caminhada? É a primeira vez. O que você está achando até agora? Bem divertida, bem divertida. O senhor trouxe dois cachorros aqui que é um porte mais elegante, esses cachorros. É, o afro é um cão de caça. Mas como não se tem muito no Brasil, as pessoas acham que ele só é mais elegante. Desculpa discordar, é que essa pelagem, ele caça felino de grande porte no lugar dele, da origem dele, no Afeganistão. E o pelo é pra encher de nó. E quando o felino dá patada, as garras do felino enroscam no pelo e não na pele. Mas aqui eles perderam essa característica. Perderam, mas caçam bem se deixar. Gato, principalmente, eles não suportam ver. O senhor acha que eles vão se comportar hoje? Vão, vão sim, muito tranquilo. Até com o barulho aqui atrás de nós, você vê que eles estão os dois tranquilos. O que pra mim é importante, porque ela está saindo de casa pela terceira vez. O senhor acha importante esse tipo de evento? Muito importante, muito importante. A gente precisa entender uma coisa. Cachorro hoje faz parte da família. Tanto que a partir de agora, a partir de recentemente, de janeiro desse ano, cachorro não é mais coisa. Tanto que ele entra no divórcio como guarda e não como partilha de bens. Isso é importantíssimo. E conscientizar que tem que tratar bem os animais, quer seja de rua, quer não seja, é tão importante quanto. Ah, o cachorro é de raça, não é de raça. Eu tenho quatro cães. Os quatro são de raça. E dois são adotados. Eu tenho um golden e outro afro que foram adotados, que foram abandonados simplesmente. O que importa é você ter um animal e cuidar desse animal. Amar o animal. É só o que eles querem. Amar o animal. Amar o animal. Gabriel da Carpada está aqui ao meu lado. Ele veio caminhar, mas veio também aproveitar para fazer um desfile dos animais que precisam de um lar. Foi isso mesmo, né? É, e a gente quis aproveitar essa oportunidade para expor ao abrigo e pedir ajuda das pessoas para conscientizar da adoção, né? E trazer eles também para se divertir num dia diferente. A gente tem que desconselhar as coisas. Quantos cachorros você trouxe? Hoje a gente trouxe três. Mas a gente tem muito mais. Nós temos 70 cães no abrigo que esperam por adoção. Aqui com a gente está a Negona, né? Isso, é a Negona. É uma cachorra que já está há dois anos com a gente, super dócil. Já está castrada. Ela está só procurando a família porque já está pronta para ir embora. São muitas histórias tristes em meio a tudo isso, né? Alguns cachorros passaram por momentos de muito sofrimento. Sim, são cães de destinação de maus tratos, de abandono. Inúmeras histórias, né? É muito triste. Realmente lidar com esse trabalho é diariamente lidar com essas situações de maus tratos. Então vamos torcer para que até o fim da calminhada ou ao longo da semana a Negona e os outros animais também possam conseguir um lar, né? Sim, com certeza. Vamos torcer bastante e a gente vai estar aí divulgando com o pessoal todo para, quem sabe, alguém se sensibilize e adota um animalzinho, né? Se alguém quiser adotar um animal da Carpada, como é que faz? Pode entrar direto em contato com a gente pela página da Carpada no Facebook, é Casa Carpada. É só chamar lá que sempre tem um voluntário à disposição. E olha só quem eu encontrei aqui no meio da calminhada. Claro, não poderia deixar de falar com ela, a doutora Valéria Raquel, que participa do programa, veio aqui hoje prestigiar o nosso evento, né doutora? Isso, estou adorando. O ano passado ela não veio, não pôde vir, mas esse ano está aqui marcando presentes. O que você está achando da nossa calminhada? Olha, estou bem surpresa. Tem bastante pessoas, cãozinho, muitos fofos, fantasiados. Estou amando. Verdade. E você já encontrou clientes, amigos, já encontrou os cachorrinhos que vão lá na clínica? Já, assim que eu cheguei aqui, já dei de cara com a Luna, uma golden maravilhosa, e depois fui encontrando os demais. Com certeza. E você, como você disse, o evento aqui está cheio. Doutora, eu espero que vocês estejam com a gente no ano que vem e que seja esse sucesso como foi esse ano, né doutora? Nossa, e vai ser, viu? Cada ano melhor e maior. É isso aí. Agora vocês conferem mais algumas imagens e daqui a pouquinho eu estou de volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Amor não tem preço nem raça. Adote. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 O que é isso? E olha só quem veio marcar presença aqui na nossa segunda caminhada solidária do Gorujá. Quem está aqui ao meu lado é a doutora Elisabeth Coutinho. Mais um ano aqui com a gente, né doutora? Muito obrigada. O que você está achando da nossa caminhada? Nossa, eu que agradeço de estar participando de uma festa tão linda, tão nobre. Tudo isso em prol dos animais carentes. Gente, está muito cheio aqui, muita gente conhecida. Agradeço os clientes que vieram aqui prestigiar, revertendo o ingresso para os animais carentes. Está maravilhoso. A guarda, os cães da guarda, foi show. E olha, pode não parecer, a Marjorie fez tudo sozinha. Não sei se o ano que vem ela vai conseguir, porque está aumentando. Ano a ano a gente está vendo que está aumentando a população vindo aqui com seus cães. Valeu, está lindo. Maravilhoso. A gente faz de coração, como a doutora acabou de falar, em prol dos animais. A doutora também me ajudou de uma certa forma, colocou a camiseta nos clientes, contratou os bonecos fantasiados da Patrulha Canina com o logo da Clínica Veterinária Enseada. Então, muito obrigada por essa força também, doutora. Imagina, imagina. Está lindo. E ainda dá tempo. Venha, venham. É isso mesmo. Conto com vocês. Ano que vem, se Deus quiser, tem mais. Agora vocês conferem mais algumas imagens aí da calminhada. Música Mais um ano aqui apoiando a nossa calminhada solidária do Guarujá, doutor João Paulo Perquiavalho, da Clínica Veterinária Micão, marcando presença mais um ano, né, doutor? Já estamos aqui mais para o finalzinho já da calminhada. Qual é o balanço que você faz do nosso evento? Bom, um balanço maravilhoso, né? Uma praia linda. A alegria de você ver as crianças participando, os animais, né? Tudo com muita segurança. Não tivemos nenhuma intercorrência no percurso. Todo mundo com seus cães devidamente seguros, com coleira, com guia. Então, quem tem a ganhar foi o público. Os cães, né, também, por estar praticando uma atividade física, socializando, evitando também doenças como diabetes, problemas cardíacos, meio que, de repente, a calminhada foi o começo para uma continuidade do exercício físico, né? E que é tão necessário para os animais gastarem suas energias. Enfim, é uma tarde maravilhosa que todos, com certeza, ganharam. Verdade. E esse ano, graças a Deus, não choveu. Estamos aqui com um sol lindo de domingo aqui na Praia do Tombo. E, doutor, além dos benefícios, né, da gente passear com o nosso cãozinho, o evento, claro, o principal objetivo é ajudar os animais carentes, é arrecadar a ração, você vendeu bastante convite lá na sua clínica e as pessoas também compraram aqui, então o propósito realmente é esse. Graças a Deus, Márcio. A gente vê que as pessoas estão sempre envolvidas, de alguma maneira, tentando ajudar o próximo, né? Eu, graças a Deus, consegui fazer algumas vendas, né, como você mesmo disse. Alguns convites foram vendidos. Quem tem a ganhar com isso foi, como eu falei desde o começo, é uma senhora, né, a Mariana Cleto, que ela cuida de 120 gatinhos. Então, quem quiser conhecer a história da dona Mariana Cleto, é só entrar no Facebook, Mariana Cleto, e a gente vai estar, com as vendas dos convites que foram vendidas na minha clínica, distribuindo essas rações pra dona Mariana Cleto. É isso mesmo. Vale ressaltar também, ô Marjorie, agradecer, né, você já, com certeza, já agradeceu, mas os cães da guarda portuária, né, que fizeram uma apresentação, mais uma vez, muito linda, e você vê, com o adestramento à educação dos cães, mas, meu, é muito gostoso, você pode também tentar fazer isso em casa, lógico, com orientação de um profissional, quem tem a ganhar, você e seu animalzinho. Com certeza, que vai ficar ainda mais educadinho em casa. João Paulo, obrigado mais uma vez por estar aqui, se Deus quiser, ano que vem, estaremos aqui de novo, fazendo um evento muito maior, a cada ano a gente vai crescendo, e vai melhorando, né, doutor? Com certeza, Marjorie, eu que agradeço, é um prazer estar participando da caminhada, participar do seu programa, e bora pra terceira, e quem sabe algum outro evento a gente pode tentar bolar, ainda até o final do ano, né? Verdade, aí no meio do caminho, com certeza, o pessoal me pede muito pra fazer eventos desse tipo, que falta realmente na nossa cidade. Gente, agora a gente vai conferir mais algumas imagens, e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Música O programa tá chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado aí das imagens da nossa segunda caminhada solidária do Guarujá. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram do evento, que vieram aqui prestigiar, que trouxeram seus pets pra passear, pra desfilar aqui na Orla da Praia do Tombo. Gostaria de agradecer também a Patrícia Oliveira, que fez parte aqui do nosso programa, que fez as entrevistas, ao Humberto Pereira, ao Fernando Santos. Gostaria de também mandar um abraço especial pro pessoal da Guarda Portuária, o Soares, o Rubens e o Cleiton, que se apresentaram aqui com os cães, que foi super legal. Gostaria de deixar também um abraço pro Fábio Pirani e pro Ednei, que também marcaram presença aqui na nossa caminhada. Gostaria de mandar um beijo pra Rosângela, pra Dalva e pra Carol, que também nos deram uma força aqui no dia. E a toda a minha família que tá sempre me ajudando, não só na caminhada, mas em tudo que eu faço na minha vida. E eu gostaria também de agradecer a todas as empresas que apoiam essa ideia, que acreditam na caminhada, tá? As empresas apoiadoras da caminhada. Então, fica o meu abraço especial pra todos vocês. Espero que, se Deus quiser, o ano que vem, nós estamos aqui pra nossa terceira edição da Caminhada Solidária. E o principal objetivo dessa caminhada é ajudar os animais carentes. Então, você que adquiriu o convite, você que ajudou o evento, que fez ele acontecer, que participou, fica aqui o meu agradecimento em nome de todos os animais que realmente precisam de ração. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos e até a próxima! Tchau, 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 tchau!